Fala galera da Rodagem! Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ó, saindo aqui do Pocho Magnolia, né? Adivinha onde é que é esse município aqui? Dole uma, dole duas, dole três... Rimou, é o município de Santeneis! Galera pediu aí pra fazer o município de Santeneis por dentro, pelo centro, né? Já tinha, já tem um vídeo de Santeneis no canal da Rodagem, mas é só mostrando a área da BR, né? É, não tem muito detalhe, esse vídeo aqui vai ficar mais detalhado, beleza? Acabei de sair dali da Belka Truck Center, ali do lado do Pocho Magnolia 7, né? Belka, peças e acessórios, meu amigo Carlos André lá, é só procurar Carlão lá, e Carlão vai atender vocês super bem, Vai fazer aquele desconto especial pra galera que quer mexer com o caminhão lá Peças e acessórios, é na Belka Truck Center, galera! Estamos descendo aqui a avenida, né? Essa avenida aqui dá acesso a Pindaré Mirim, em Santeneis Vou deixar o nome da avenida aí, né? Na edição Beleza, galera? E quem não é inscrito no canal da Rodagem, né? Convido a vocês a se inscrever no canal Ativar o sino de notificações aí pra receber os novos vídeos E também deixar o like, né? Que é importante pra gente Deixar o seu gostei, é só clicar nesse positivozinho, esse dedinho positivo aí Aqui à nossa esquerda tá nosso hemomar, né? Nosso hemonúcleo aqui, ó, unidade estadual Hemonúcleo aqui, unidade de Santeneisa Vê que quando a gente vem deixar o material aqui também E a gente vai fazer uma entrega agora na Regional de Saúde Na Regional de Saúde Que fica em Pindaré, né? Pindaré Mirim Vamos aproveitar e vamos fazer o município de Pindaré também, né? Lógico Pra galera de Pindaré matar saudade Vamos segurar aqui, que o sinal fechou pra nós Beleza? E vamos mostrar a Santeneis Pessoa no calor, você não tá entendendo não, moço Você não tá entendendo não, motorista E vamos mostrar ali, daqui pra Pindaré, né? E na volta a gente mostra o centro ali de Santeneis também Beleza, meus amigos? Queria mandar um alô pra seu José Viana, né? Superintendente de Logística ali do Ministério da Saúde, né? Que é daqui de Santeneis Tive o prazer de conhecê-lo aí, né? É... Período aí que a gente tava carregando Uns testes, né? E ele é daqui de Santeneis e assistiu o vídeo O vídeo, né? Que já tá aqui no canal, né? O vídeo passado Também pediu pra gente filmar Santeneis por dentro, entendeu? Saúde e paz do senhor aí Muita... Muita felicidade pro senhor Seu José Viana Valeu, um abraço Acabou? Não entendi, não Ah, tá fazendo calor de novo Ah, tá mesmo Acompanhamos agora, né, macho? Carretinha ali, ó Vamos nós Santeneis é o que liga Santeneis vai ser no palco do momento Deixar a população de Santeneis aí, né? Pra galera ver quantos mil habitantes já tem, né? Vamos passar em frente ali a nossa policlínica também O alô para Evandro Feitosa Brandão Santeneis é um dos municípios importantes, galera Aqui em trocamento também, né? Santeneis cresce a cada dia Aqui já tem até curso de medicina Tem faculdade de medicina e tudo aqui em Santeneis Cresce a cada dia Os municípios têm muito a crescer nessa região Ali tá ali a igreja, né? Mostra pra vocês já a praça da igreja ali Igreja católica Olha a igreja aí, galera Bonita igreja santeneis E vamos seguindo Sentindo Pindaré, Mirim Alô, alô, galera de Pindaré Tão chegando Queria mandar um alô especial também pro meu amigo Idael São Bruno Que é daqui de Santeneis A nossa policlínica aí, rapaziada A nossa policlínica estadual E vamos descendo e bicando agora Sentindo Pindaré, Mirim Beleza? Na volta a gente completa o vídeo de Santeneis Positivo E aí, galera? Tamo de volta, né? Voltamos de Pindaré Vamos continuar o vídeo de Santeneis, né? Eu fiz uma pausa aqui, né? E acabou que eu não botei o celular no modo avião Embora que ninguém me ligue Mas se ligar, eu vou ajeitar aqui E vamos aqui nós Vamos aqui nós Vou mostrar o centro de Santeneis pra vocês Como eu prometi, né? Cemitério Municipal São Benedito Aquilo é Átila, né? Tá parecendo com Átila Espirro? É, espirro Eu olhei ele umas três vezes Viaje passada, cara Mano, deu pra parar, ó Vai, Vint Tá descarregando já, mano Vamos pegar o carregador aí Vamos ver se consegue pra mim Apareceu com o espirro Mas nele, não O espirro tava pro peripiri Alô pra minha amiga Átila espirro O canal espirroflogs São Luís também Parceiro nosso Logo, logo A gente se encontra aí, guri Ele já correria da rada louca Ele se carregou aí, ó Comissão Beleza, galera? Estamos já chegando no centro ali Aquela história Eu não me lembro de quando eu parei o vídeo Mas tô por aqui E aí eu juntei, né? Vamos que vamos E a galera que ainda não deu like no vídeo Não esquece de deixar o joinha no vídeo Dá o like no vídeo Pra fortalecer, né? Pra ajudar a gente, né, galera? Canto do pastel Aí a galera que gosta de um pastelzinho Eu gosto de um salgado Mas agora eu tô dando um tempo Não dá um tempo não Acho que eu parei de ver isso Parei de ver isso E vamos que vamos Completar o vídeo de Santa Inês Olha, um clube do Vasco aí, ó Há muito tempo Que não dá uma alegria, né? Pra galera, né? Chegamos de volta Chegamos de volta Pense no calor Ai, é doido Vou botar pressão pra me chegar até em Politicubu Dormi lá hoje Ou mais Ah, pra pegar um carro de som na nossa frente Passamos Tá aí, galera, a igreja ali na frente, ó Vamos ver de frente agora a igreja Bonita a paróquia aqui de Santa Inês Foi esse portão branco grande, né? Vamos aqui no centro, né? A região do comércio Um abraço pra todos os inscritos da rodagem Todos os inscritos aqui do canal Que é de Santa Inês Galera que nos acompanha Que é daqui da região, né? Do Vale do Pindaré Vou jogar uma graxa nesses molejos aí Um abraço pra meu amigo Ari Aristóteles, né? Também tá sempre por aqui O sogro dele é daqui de Santa Inês, né? Ali tá sempre por aqui Santa Inês Galera, não sei se vai dar pra gente acessar a região central ali não Acho que é proibido o caminhão ali, ó Mas vamos ver como é que a gente pode fazer Queria mostrar a parte ali do comércio pra vocês Mas já tá praticamente aqui na região central, né? De Santa Inês Aqui que eu ia entrar Mas eu vi que tá restreito demais ali pra nós Aqui à esquerda Já passando a avenida do comércio ali de Santa Inês A principal, né? Que tem o Paraíba e tal Mas aí não deu, não Vou mostrar essa região aqui mesmo Eu sei que vocês entendem, né? Que eu ando de caminhão E aí andar de caminhão é diferente A andar de carro pequeno Mas de qualquer maneira A gente tá fazendo um vídeo por aqui Por dentro, pelo centro, né? E tá de bom tamanho Vamos já abastecer e tirar pra fora Vamos pra Imperatriz Amanhã que vamos pra Imperatriz Amanhã, amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é dia de fazer a entrega Imperatriz Já tem dois vídeos de Imperatriz aí no canal, galera Dois ou três? Acho que é três já Imperatriz é grande Um abraço pro nosso amigo canal Messias Aventura Diego, que é assim, Diego? Não corta não Não corta não Eu quero ir lá atrás de ti Ih, rapaz, fecharam foi de tudo ali, macho, hein? Eu ia cortar por aqui Mas não dá nada não Vamos direto, né? Olha, tá tendo um evento aqui Deixa eu mostrar pro povo Tendo alguma coisa pra ali, galera Acho que é vacinação, ó Vacinação E aí, Vinícius, aqui tem um hambúrguer muito bom, Vinícius É um hambúrguer muito bom Vem aqui, ó Sério mesmo, aqui, ó Sove lanche isso aí, ó Aqui, ó Já comi aqui Aqui, ó De canto, ó Festi-Burga, ó Festi-Burga Top, top, top 20 satanês aí, ó Despertinho do gordo aqui Que eu vou ter legal pra assistir jogo aqui, ó Pra assistir jogo aqui também Beleza, galera? E vamos que vamos Pegar o sinal à esquerda Pra nós tirar pra fora Que o calor aqui tá demais hoje Você não tá entendendo, não, homem Aqui era uma rachada tão cozinhada já Moço do céu Você dirige demais, motorista Onde foi que você subiu no caminhão? Eu subi em Minas Gerais Moço, parrador aqui em São Paulo, hein? Não, você dirige demais, moço Você não dorme não, hein? Aí, chefe, espetaria E vamos nós, galera Vamos simbora Passando as ruas de Santinês, Maranhão Pra galera matar a saudade Quem não conhecia, conhecer, né? Santinês é forte pelo seu comércio Galera que gosta de empreender Santinês Santinês A minha cidade também Zé Doca A galera gosta de empreender Empreender é o que liga Aqui é o mercado O mercado aí é o mercado A feira é o mercado Vamos simbora Vamos simbora Em nome de Belcar Truck Center Peças e acessórios para caminhões De Santinês, Maranhão Ao lado do Puxo Magnolia Óticas Veja Sempre com você São Luiz e Manaus Central Xiaomi SLZ Blue Oficial Produções MC Não, a produtora é Blue Oficial MC é outra coisa Vamos propagandear mais quem Tiago Turismo Viagens e Fretamentos Tiago que é dali de Zé Doca Mas tá sempre por aqui Pro Santinês Em breve, né? Só filtros Filtros e óleos lubrificantes Nosso amigo Seu Damasio 10, 135 Billy Tamar Só filtros Chegou em São Luiz Filtros e lubrificantes Só ir lá Lá só filtros Se não me engano Ali é quilômetro 3 É quilômetro 2 BR-135 Dá volta Tem que ir lá Odisseio da Maza Apertar as munheca Ainda não tive tempo de ir lá Beleza, galera? Então tá aí Esse foi o vídeo De Santinês Meu Maranhão E vamos abastecer agora E deitar o cabelo Pra Imperosa E nada de salgada ali Viu, Vinícius? Valeu, galera Pra vocês aí Tudo de bom!